Clama a mim e responder tirei, e anunciar tirei coisas grandes e firmes que não sabes. Rapaz, gente, tudo bem? Tô voltando aqui com esse vídeo. Faz um tempo que a gente não posta vídeo no canal, mas hoje eu achei um vídeo legal pra postar aqui. Não sei se todo mundo viu, recebido no WhatsApp, um vídeo onde um caminhoneiro ali, ele tá na beira da estrada e algo aconteceu com o seu caminhão, não sei ao certo o que é, o vídeo não diz, porém o seu caminhão começou a pegar fogo. O caminhão incendiou, ele não tinha o que fazer, não tinha como apagar o fogo no meio da estrada, era um caminhão, o fogo começou a se alastrar e vendo ali o bem, o único bem que ele tinha pra sustentar a sua família, ele é caminhoneiro, ele começou a orar, ele ajoelhou no meio da estrada, aliás no acostamento, no meio da estrada, não, mas no acostamento, e ele começou a orar e a orar e a orar e a aclamar, e você nem sabe o que ele pedia ali enquanto ele orava, ele pedia que Deus mandasse chuva. Imagina agora o rapaz ali vendo o caminhão queimando, e de joelhos no acostamento da estrada chorando, com os olhos em lágrimas, mas crendo que Deus poderia fazer algo pela vida dele. E ele orou, 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 e é uma cena que no começo ela é triste, porque você vê ali o desespero de um pai de família, o desespero de um trabalhador vendo o único bem ali que ele tem pra trabalhar se acabando, mas no final é uma lição de vida pra nós cristãos que muda muitas vezes a nosso dia, o nosso momento, a nossa semana, porque por incrível que possa ser, o milagre aconteceu no meio da estrada. Aquele homem ali orando, 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 e quando ele talvez ali já tava vendo o caminhão no final, ou o caminhão caminhar pro final ali pra queimar tudo e ele perder tudo, a chuva veio. Deus mandou chuva ali. E com toda certeza a fé daquele homem foi honrada, e o vídeo que foi enviado pra, eu acho que é pra maioria dos whatsapps aí que eu conheço, de cristãos, ele tem aí edificado a fé de muita gente. Eu vou botar só um trechinho do vídeo, eu vou botar só um trechinho da oração dele ali, do caminhão pegando fogo, e depois da chuva vindo e fazendo aí o milagre pra vida daquele homem. Depois, se vocês quiserem aí ver o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui na descrição de um canal que postou o vídeo completo, tá bom? Mas assiste esse vídeo até o final, eu tenho certeza que vai te ajudar, que vai edificar a tua fé, que é um vídeo que, no dia de hoje, ele pode mudar o que você tá vivendo, ele pode te ajudar a crer novamente no milagre, ele pode te ajudar a acreditar novamente que o Deus que você serve é um Deus que pode mandar chuva quando alguém dobra o seu joelho precisando de chuva, que Deus pode fazer milagres aí nessa enfermidade que você tem passado, que Deus pode fazer milagres nesse problema financeiro que você tem vivido, que Deus pode fazer milagres em diversas áreas da sua vida. Então assiste esse vídeo com toda certeza, vai edificar a sua fé. E ele vai mandar pra apagar aquele fogo lá, ele não vai administrar a parada neste momento, senhor. Neste momento de angústia, vendo a ferramenta de trabalho que é mal lá, do nada, do nada. Eu não posso destravar porque tá tudo travado. Tá tudo travado lá, ó. Quinta roda, baú, não pode fazer nada. Só peço, meu Deus, que ele mande água, senhor. Que ele mande água que pague esse corpo, cara. Que eu não quero nesse baú, que eu não quero o que tem dentro dele, meu. Você tem pé. Você pediu e eu ouvi, cara. Eu ouvi te pedindo. A minha fé prevalece. Porque eu acredito no meu Deus. Olha, eu pedi a chuva, olha. Vem agora, vem agora. Toma a chuva, a gente teve. É. É isso aí, gente. É isso aí, meus irmãos. Você viu aí o milagre que Deus fez pra esse homem. E eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar a vida de muita gente. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa alegrar o seu coração nesse dia e que esse vídeo possa ser um testemunho de fé pra você. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixa aí o teu like. Nos ajude a continuar aí com esse trabalho. O like que você deixa com toda certeza ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Você vai estar sempre recebendo vídeos que vão edificar a tua fé, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.